Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode mudar a idade, mudar a data de nascimento aqui do Instagram. É muito rápido, é muito fácil. Primeiramente você vai entrar aí no Instagram. Após isso você clica aqui embaixo no seu perfil. E lá em cima na direita, em cima de seguindo, você vai clicar ali naquelas três linhas ali, ok? Seguindo isso, você clica na primeira opção, a opção configurações. Beleza, entrando em configurações você vai acessar aqui a opção conta. E depois na primeira opção, a opção informações pessoais. Beleza, aqui ele vai estar falando todas as suas informações pessoais, inclusive o seu telefone, o seu endereço de e-mail, o seu gênero e a sua data de nascimento, ok? Que é o que interessa nesse vídeo aqui. Você vai vir aqui, você vai dar um toque nessa flechinha em data de nascimento. Bom, e aqui ele vai te dar a opção de você trocar a sua data de nascimento, de você trocar a sua idade, ok? Então você pode colocar qualquer uma aí que você quiser, porém de preferência é legal que você coloque a sua idade real, a sua data de nascimento verdadeira, certo? Eu selecionei aqui uma aleatória e após isso eu vou clicar ali em cima no certinho, ali em cima na direita eu vou dar um toque. Aqui ele vai perguntar se a minha data de nascimento é realmente a que eu selecionei, eu vou vir aqui e vou confirmar, ok? E pronto, eu já troquei a minha data de nascimento aqui no Instagram, é muito rápido, é muito fácil. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal, porque ajuda muito e faz com que esse conteúdo aqui chegue para outras pessoas também.